E em Presidente Prudente, amanhã desta terça-feira foi de limpeza, depois do forte temporal que atingiu a cidade ontem. Mais de 70 árvores caíram em diversos bairros da cidade. Na zona oeste onde mora a Conceição, amanhã foi de muito trabalho. A funcionária pública aproveitou as primeiras horas do dia para limpar o quintal. A árvore que caiu sobre o muro da casa, que fica na esquina, deixou prejuízos. Foi um barulho muito grande, porque ela tombou e ficou em cima desse telhado. E no momento que eu liguei, os bombeiros disseram que já tinha 60 ocorrências. Além dos moradores, as secretarias de obras e meio ambiente agiram juntas no mutirão de limpeza. O corpo de bombeiros também ajudou nos trabalhos. Na zona sul, uma equipe fez a retirada dos galhos quebrados de uma árvore, bem em frente à casa da Altina. Ainda bem que não houve estragos dos fios, né? A gente não ficou sem energia, nada. A prefeitura registrou mais de 70 ocorrências de quedas de árvores. Algumas caíram sobre carros. A chuva forte também causou alagamentos no Parque do Povo. O temporal de ontem deixou ainda vários pontos da cidade sem energia elétrica. Segundo a estação de meteorologia de uma universidade aqui de Prudente, as rajadas de vento atingiram cerca de 80 km por hora. E o volume de chuva, que chegou a 90 milímetros num dia, representou 60% do que era esperado para todo mês de outubro. Essa combinação foi mais que o suficiente para causar os estragos. Principalmente quando as árvores estão frágeis, afirma esse especialista. São diversos fatores que contribuem para essa queda da árvore. Um deles é a velocidade do vento, muito elevada. Um outro aspecto seria a questão da falta de equilíbrio dessas plantas causadas pela poda irregular. Ou também pela calçada que ela é feita, recobrindo quase que o tronco, o colo da planta inteira. Ela perde capacidade de desenvolvimento e perde a capacidade de sustentação. De acordo com o biólogo, para reduzir o número de quedas de árvores, é preciso monitoramento constante. É interessante que o poder público faça essa fiscalização para observar a presença de patógenos ou de pragas que eventualmente possam contribuir por essa queda das árvores. E também fazer a fiscalização com relação à idade das plantas. Então as plantas mais velhas, elas têm uma maior facilidade para cair. A Secretaria do Meio Ambiente informou que tem feito um trabalho de acompanhamento e que as árvores mais antigas estão sendo retiradas. Olha, por conta desse temporal, ainda tem morador sem energia elétrica. A distribuidora informou que até agora restabeleceu cerca de 85% das interrupções em Presidente Prudente, Álvares Machado e Regente Feijó. Neste momento, técnicos trabalham em Álvares Machado. Por lá, os ventos causaram o rompimento de um cabo e outros defeitos no sistema elétrico que abastece parte da área rural da cidade.